Representantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos falam sobre as metas para 2016. Sempre buscando preservar o meio ambiente e levar a educação ambiental para a sociedade, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos já traçou suas metas para este ano. Para o próximo mês, a prioridade é o canal do sertão. Já fizemos alguns projetos, já lançamos alguns projetos durante o ano de 2015, o programa Água para Todos, o programa Água Doce e vamos avançar agora em 2016. Levando esses projetos estruturantes, investindo, a Secretaria de Infraestrutura vai entregar junto com o governador agora em março a adutora do Alto Sertão que vai captar essa água do canal do sertão e levar para oito municípios alagoanos e é isso, com muito planejamento e investindo em obras estruturantes para que essa água chegue realmente à porta do cidadão. Depois da ampliação do canal do sertão, a água vai chegar a populações rurais, também com a função de irrigação. Estamos ampliando o uso da água do canal do sertão, o abastecimento das cidades alagoanas a partir do canal. São oito cidades alagoanas que receberão essa água a partir da entrega da adutora do Alto Sertão e o grande objetivo em 2016 é investir que a gente possa levar essa água para irrigação, onde o sertanejo possa permanecer na sua região, tendo um apoio para que a gente possa crescer e levar uma nova realidade social e econômica para o sertão e o agreste de Alagoas. O ano de 2015 revelou um cenário difícil para sertanejos com a seca e por conta disso a CEMAR procurou soluções para amenizar o impacto do fenômeno. A grande mudança e a quebra de paradigma do ano de 2015 com o planejamento aqui da Secretaria de Recursos Hídricos foi levar informação ao sertanejo, levar políticas públicas à região do sertão e do agreste de Alagoas no sentido de a gente conviver e orientar o sertanejo a conviver com a esfera natural que é a estiagem, que é a seca. Não adianta a gente apenas combater com o caminhão-pipa. O interessante e o importante é que a gente leve obras estruturantes para que o cidadão possa, de uma maneira efetiva, receber essa água em sua casa.